E foram anunciadas agora há pouco mudanças nos comandos dos ministérios. Três trocaram a liderança e uma nova pasta foi criada. A gente conversa agora com o repórter Paulo LaSalve, que traz os detalhes dessas mudanças. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. As mudanças foram divulgadas agora há pouco pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Elas são as seguintes. No Ministério da Agricultura sai o deputado federal pelo PMDB do Rio Grande do Sul, Mendes Ribeiro Filho, que volta à Câmara dos Deputados e no seu lugar assume o deputado federal pelo PMDB de Minas Gerais, Antônio Andrade, que é engenheiro civil e produtor rural no Estado. Outra mudança ocorre na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. O ex-governador do Rio de Janeiro, Moreira Franco, deixa a Secretaria de Assuntos Estratégicos e assume a Secretaria de Aviação Civil no lugar de Wagner Bittencourt, que é um técnico aposentado pelo governo federal e agora vai deixar definitivamente o governo. No lugar de Moreira Franco, na Secretaria de Assuntos Estratégicos, vai assumir de forma interina o secretário executivo Roger Leal. A outra mudança ocorre no Ministério do Trabalho e Emprego. O deputado federal pelo PDT do Rio de Janeiro, Brizola Neto, deixa o ministério e assume em seu lugar Manuel Dias, que é secretário-geral do PDT, advogado e já foi vereador e deputado estadual em Santa Catarina. As posses dos novos ministros ocorrem amanhã, aqui às 10 horas, no Palácio do Planalto, porque a presidenta, domingo à noite, segue para Roma na primeira missa do novo Papa Francisco, que vai ocorrer na terça-feira que vem. Em nota divulgada à imprensa, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu os trabalhos prestados pelos ministros que agora deixam o governo e aqueles que mudam de ministérios e disse que todos eles continuam com o apoio da presidenta Dilma Rousseff. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações ao vivo, direto do Palácio do Planalto.